O que é tanto ódio no olhar da vida? A nuva não foi linda Sabe os pontos para adorar? Se você não foi aceito, vá te analisar A trajetória foi a mesma A caminhada também Se ainda não deu certo Tente outra vez Tente outra vez Se ainda não deu certo Tente outra vez Mas quando eu olho pra você Lembro da minha derrota Quando eu olho pra você E vejo tua vitória Isso me incomoda Isso me incomoda Mas quando eu olho pra você Lembro da minha derrota Quando eu olho pra você E vejo tua vitória Isso me incomoda Eu não suporto o peso Tinha que seu O teu jeito de adorar Tinha que seu O caminho que me espera O teu jeito de adorar Tinha que seu Tinha que seu O nosso corpo Deus Tinha que seu Tinha que seu Tinha que seu Tinha que seu O teu jeito de pegar O teu jeito de pegar O teu jeito de pegar Isso me incomoda Isso me incomoda Isso me incomoda Você não entende nada De adoração E adoração Amém. 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 Amém.